Olá meninos e meninas, aqui é o professor Denis da Helping Engenharia. Hoje eu vou continuar com a nossa série de matemática básica. Estou trazendo para vocês a regra de sinais para multiplicação e divisão. Muita gente confunde essa regra com a de soma e subtração. Vai ser um vídeo bem curto para que vocês consigam absorver isso aí com facilidade e não errar mais. Vamos lá, multiplicação e divisão é o seguinte. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Como assim, professor? Assim, 2 positivo vezes 3 positivo. Eu não sou obrigado a deixar o mais na frente desses números. Quando o número é positivo, eu não sou obrigado, mas eu poderia deixar. Poderia deixar assim, mais 2 vezes mais 3. Coloquei esse em parênteses só para deixar bonitinho. Mas poderia ficar assim, por exemplo, tá? É a mesma coisa. Mais 2 vezes mais 3. Quanto que é 2 vezes 3? 2 vezes 3 é 6. Então eu multiplico os números da mesma forma. Os sinais são iguais? Os sinais são iguais? São. Então o resultado desse número vai ser positivo. Só obrigado a deixar o maisinho aqui? Não sou obrigado. Você não é obrigado a deixar o maisinho aqui. Tá bom? Então ele é opcional. Então, sinais iguais. Vou fazer um outro exemplo aqui. 2 vezes 3. Agora os dois negativos. 2 vezes 3. 6. Sinais iguais ou sinais diferentes? Os dois números são negativos. Portanto, os sinais são iguais. Então o resultado vai ser positivo. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Vamos agora para o exemplo dos sinais diferentes aqui. Vou pegar menos 2 vezes mais 3. E o próximo caso vai ser menos 3 vezes mais 3. Então deixa aqui assim. Assim, assim, assim. Menos 2 vezes mais 3. Sou obrigado a deixar esse 3 positivo aqui? Não, poderia tirar o positivo, poderia tirar o parênteses, tá? 2 vezes 3. 6. Negativo com positivo vai dar? Negativo. Fechou. Outro caso. Menos 3 vezes 2. Eu só pego os números. 3 vezes 2. 6. Negativo com positivo. Os sinais são iguais ou diferentes? Ora, pois. Um é negativo. O outro é positivo. Sinais diferentes. Portanto, vai ser negativo. Acabou. É só você ter isso em mente. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Peço para você compartilhar aí com seus colegas. Facebook, YouTube. Dá um like aí para a gente, para vocês ajudarem, colaborarem aí com a comunidade. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. E aí, eu vou começar. E aí, eu vou começar.